E aí pessoal da VGBR, aqui em Faleu Kaka, estamos na VGS 2015, aqui no Street da Sony, vamos fazer um gameplay comentado de Dark Souls 3, vamos escolher uma classe aqui, Wonder Knight, vamos de Warrior, estou mais acostumado, vamos aqui tentar matar o Boss, como é muito difícil essa série Souls, eu não vou garantir nada. Eu fiquei sabendo que se eu for matar o Boss, eu vou ganhar um prêmio aí do Átila, vamos lá. O gráfico está parecido com o 2, só que melhorado, as roupas e as texturas das portas e das paredes, a iluminação está incrível, cenário. O level design, esse cenário está bem parecido com o Moodyborne, que não é uma crítica negativa. Os controles estão bem parecidos, tirando o L2, que ele estoura tipo um buff, parece. Isso é novo na série Souls. Tirando isso, está bem parecido, o círculo continua rolando, o R1 continua sendo golpe fraco, o R2 golpe forte. O efeito de luz, acho que foi a melhor das melhorias até agora, está bem bonito. E a textura, opa, começou. O personagem está bem leve. O que é isso? O que é isso? O determination, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A Doperíciação30, o que? A Falcau 6. Crap! 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 Agora quando você liga a Bonfire, ele dá um efeito novo, não é mais aquele efeito azul que tinha antes Beleza! O personagem parece que tá bem bufado, viu? Ele tá com a defesa muito boa, ele tá muito leve, tá muito rápido Muito provavelmente quando o game sair, não vai ser assim Muito provavelmente, tipo quase certeza de provavelmente Porque pra quem joga Dark Souls sabe que nem a defesa e nem a velocidade é assim A porrada eu tô sentindo bem diferente a animação Ao mesmo tempo que ela tá mais fluida e mais sumido Parece que ele demora mais pra acertar Mas tá perfeito o jogo Acho que é isso que a gente esperava de Dark Souls Tá mais rápido pra usar o Plastic, mas isso provavelmente é imutável também E o efeito do Plastic tá mais bonito também O pulo continua sendo no direcional esquerdo Eles não voltaram pro D, né? Igual era no Dark Souls 1 Ele continua bem igual ao próprio Dark Souls 1 Voltou com a Barra de Mana, né? Que tinha no Demon Souls, nem no Dark Souls 1 nem no 2 tinha E aí é quando eu uso a minha skill do L2 que ele usa essa barra Vamos explorar bastante, vamos pegar o máximo de tempo que a gente conseguir aqui de gameplay Pra mostrar pra vocês bastante Bom, aqui não tem mais nada, vou embora daqui Vou voltar lá Tinha uma outra saída, ó Vou voltar lá Tinha uma outra saída, ó Ué, aqui Aí, ó, tem coisa aqui O Lock tá mais... Tá mais simples, né? Ah, Backstash Tá só um circulozinho agora Ele é mais... É mais sutil Eu não quero ir, né? Não... Não abre por esse lado, né? Não abre por esse lado, é clássico aí... A gente vai lá! A gente vai lá! A gente vai lá! A gente vai lá! Um bom time, Brasil! A fase parece estar menos open world, está mais parecido com o Luzborn, então eu acho que eles vão explorar melhor aquilo dos atalhos, de novo, que no Dark Souls 2 não é tão explorado quanto no 1, por conta do teleporte das bombares e etc. Eita rapaz, o pessoal está cultuando alguma coisa aqui, eu vou deixar ele de boa, calma rapaz, eita, ae, vou deixar o pessoal aqui tranquilinho, opa, deu uma engasgadinha ou foi uma engressão, ai, ta bem fácil até agora, acho que bem por conta, se bem que eu já morri uma vez, mas acho que por conta do personagem ta preocupado né. Eu gostei muito desse novo, o ataque ta diferente, acho que só ouvindo quando vocês jogarem que vocês vão sentir a animação, a quantidade, o tempo que ele leva pra atacar, ta bem diferente, e eu gostei mais. Bom pessoal, foi por enquanto é isso, se eu puder trazer mais de Dark Souls 3, eu gostei Bom pessoal, por enquanto é isso, se eu puder trazer mais de Dark Souls 3, eu gostei mais. A cobertura completa da BGS ta na BGBR.com, não esquece, obrigado viu.